Tem pra filmar? Vai! Segura aí! Ô glória! Senhor meu Deus! Quem desculpe? Tô com a tua lavoura pra mim! Por que mais não aceita? Senhor Jesus, ele é o Pai amado! Mas não aceita o outro Deus! A não ser o Senhor! Não é o nosso esforço, Senhor! Tô com a lavoura pra mim! Senhor meu Deus! Quebra todo o lado, quebra toda a obra contra a glória! Ô glória! Que o teu nome seja glorificado, Senhor! Ô aleluia, Jesus! Abençoa, Senhor meu Pai! Ó Senhor, essa obra, Senhor, que foi feita pelas mãos do inimigo, Senhor! Agora está sendo quebrada, Senhor meu Deus e meu Pai! Em nome de Jesus, Senhor! Que o seu nome, Senhor, vai ser honrado e glorificado, Senhor! Vão Senhor, meu Deus e meu Pai! Em nome de Jesus, Senhor! Abençoa, Senhor! Aleluia! Toda a obra e toda a glória, Senhor! Seja dada a ti, Senhor! Em nome de Jesus! Está quebrada! Em nome de Jesus! Aleluia! Amém! 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 Amém!